Salve, salve galera, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Jump Force, isso mesmo, vamos continuar o nosso modo história, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super herói, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, se não é inscrito se inscreve, se já é, compartilha daquele gostei, curte nossa página no Facebook, se inscreve no canal, vai no grupo do WhatsApp, entra lá para trocar uma ideia, clica no sininho, e dessa vez rapaziada, vocês estão vendo aqui, eu mudei a vestimenta do nosso personagem aqui, eu coloquei outra roupa, né, como eu falei para vocês, eu vou sempre tentar mudar, e vamos continuar aqui nossas missões principais aqui, vamos para as missões principais, se vocês estão gostando, deixa like, trapaceiro, se vocês estão gostando, deixa like, compartilha, bastante comentário ajuda demais também, Se é sério, eu estou gostando bastante de fazer, e vamos lá, obrigado por virem, então colocaram você para ficar na minha cola, hein, algum problema Zorro? Não, só me conta os detalhes, pois bem, recebemos informações que um sujeito desconhecido derrotou alguns Vênus que surgiram em Paris, Seja quem for, imagino que venha dos mundos da Jump, como vocês, a coisa ficou interessante, quero que vocês encontrem essa pessoa e convençam ele a se juntar a nós, Entendido, mas tem uma pergunta, o que acontece se alguém recusar? Fiquem à vontade para lidar com as situações como julgamento melhor, como julgarem melhor, certo, vamos indo, cobra, ok, vamos lá Zorro Vamos lá, agora sou eu e o Zorro contra alguém desconhecido, né, que a gente não sabe ainda quem é Depois do load talvez, né, se o loader for um pouquinho mais rápido a gente consiga ver, chegamos, parei isso Já faz um tempo que estou com mal ou pressentimentos, acho que tem alguém nos seguindo, vamos descobrir? Ei, apareça, se pretende nos matar, vem aqui e tente Nossa, mano, é o Rissoca, mano, do Hunter x Hunter, muito bem, vocês passaram, é o Rissoca, mano Passamos, quem é você? Um professor, sei lá Ai, não me olhe assim, vou ficar todo excitado, esse maluco é meio xarope mesmo Vocês dois parecem um passatempo mais divertido do que aqueles fracotes Fracotes? Então você foi quem derrotou aqueles Venom? Então eles se chamam Venom É... não que eu tenha um pingo de interesse Pois bem, qual de vocês vai brincar comigo primeiro? Nós não vamos brincar Desculpa, mas eu não consigo mais me segurar, vocês dois parecem tão deliciosos Acho que vamos ter que lutar, antes de tentar recrutá-lo Vamos acabar com ele, cobra Ok, só vamos Só vamos Rapaziada, eu peço um pouco... Eu peço desculpa pra vocês, eu tô com um pouco resfriado Rapaziada, a minha voz não tá bem legal e vamos lutar contra o Rissoca Ele me pegou Ai, ai ele me puxou, mas eu consegui escapar Boa Boa Vamos dar um Kamehameha na fuça dele Ele defendeu, velho Carregar Ah, ele só me puxou pra perto, entendi Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Ai, me pegou, velho Caramba, suga para um caramba, velho Vamos ver qual que é o poder dele Ah, tem que ser um pouquinho mais perto Vou pra cima Boa Toma Foi pra longe agora Já vem ele Vamos tentar o especial Peguei, peguei não Caramba, velho Caramba, velho Toma Ele só me expirou tudo pra perto Defendi a tempo Caramba, velho, o cara defende demais, mano Boa, boa Boa, já peguei ele no alto O nosso cobra E toma Defendeu, velho Muita hora nessa calma Ih, deu ruim Foi especial Eu estou na defesa E vou pra cima Ai, ai, eu ia Desculpa, desculpa, rissoca, desculpa Eu não queria fazer isso com você, rissoca, desculpa Ai, deu Nossa, tirou bastante Toma Você é mais de perto Peguei, peguei nada Ah, velho Nossa, suga demais esse agarrão dele, rapaziada E eu vou com o meu Goku Vamos carregar aqui Muita hora nessa calma Muita hora nessa calma Agora eu vou pra cima Ah, velho Que mentira, mano Que mentira que ele conseguiu me pegar, velho Está de brinquedo com mais face, né, mano Só pode Vamos aqui de novo, velho Vamos aqui de novo, mano Ai, 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 ai Não, 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 não Não, 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 rissoca Não, amigo, amigo Amigo Ele não é meu amigo, velho Ele é só amigo do Gol Boa Vamos batendo, então, velho Caramba, mano Muito treta, velho Toma Ah, ele defendeu, velho Peguei Peguei nada Defende Ele só me trouxe pra perto Boa, peguei Boa, tamo bem Tamo bem agora Mano, é muito legal, velho Quando ele solta Ai, deu ruim Agora eu rodei Pegou Nossa Olha quanto suga Esse especial dele Você é louco Toma Boa, peguei Toma Seu verme Vou tentar finalizar ele Com o especial Daqui a pouco Cadê ele Ai, defende Peguei Espero que tenha Peguei Boa 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 Derrotamos, velho Boa Aê, boa Vencemos Vencemos Boa E aí Tá começando A se acalmar Que sem graça Aham Boa Pensei Pensei que vocês fossem um pouco mais interessante Por que não está Tentando me matar, hein Os ouro É fogo Tirou as palavras da minha boca Você começou a se segurar Não é Puxa Foi tão óbvio assim Mas essa pessoa ao seu lado ainda precisa amadurecer Tá falando de mim, né Seu verme Então achei melhor esperar um pouco para saber melhor Enfim Você mencionou algo sobre me recrutar Deseja Deseja que eu me una o seu grupo Essa era a ideia Mas acho que você não está interessado Hum Se puder me garantir alimentos, roupas e abrigos Será um prazer Ufa O cara O cara esquisito Vamos cobra Pelo jeito ele vai voltar com a gente Não esquenta Se ele começar a agir estranho Façamos picadinho dele Não se preocupe Pelo momento que eu vou me comportar Acho bom mesmo Que da hora Beleza Beleza, já fizemos Vamos fazer mais uma missão aqui rapidinho Já recrutamos o Rissoca, velho E agora? O Estudante Taciturno O Estudante Taciturno? O que é esse Estudante Taciturno? É preciso que se dirija ao médico Um guerreiro com uma aura negra foi avistado na região Certo Vamos de gara Conto com vocês Quem é esse? Quem é esse, velho? Agora até eu fiquei curioso Um guerreiro Taciturno? Quem será? Ah, os caras do Jojo bizarra É, Jotaro Você não pode vencer No momento Em que No momento em que Se entregou a raiva E se tornou escravo Do cubo Ubras Sua maior arma Ficou inacessível Chegamos Hum, mais insetos Veja É aquele ali Eu não assisti Jojo bizarra Eu não assisti nenhum episódio Um deles fugiu rápido Nossa, cara Foi andando Como que foi rápido? E vamos enfrentar o outro Então, mano Não podemos fazer nada com ele Vamos, cobra Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lutar Contra o Jotaro, né Não, ele vai adiantar Ah, aí tá Boa, boa Já começamos bem Boa Kamehameha Ele dependeu Peguei Boa, já emendei aqui, ó Opa Demora muito, mano Passa aí, velho Toma 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 Caixão de areia Peguei Só que ele escapou Caixão de areia Ai, deu ruim Me pegou, velho Star Pratino Nossa, 122 golpes Meu Deus Arregastou Ah, velho O cara chato, mano Caramba, mano Ah, velho Ah, velho Fui pra cima dos trocos dele Poxa, galera Vamos trocar aqui pro O meu personagem Véi, mentira Agora é mentira Eu tava na defesa Boa, peguei Peguei Mais uma Mais uma Mais uma Pega meu Kamehameha Toma, seu verme E eu vou querer soltar E tentar soltar O especial nele Será se eu consigo? Peguei Boa Golfe final Mano, é muito legal Esse meu especial Esse aqui é o especial Que eu Que eu comprei No último episódio Rapaziada Bem legal, né, velho Boa Tamo bem Tamo bem Beleza, rapaziada Vencemos o Jotaro aqui Boa Foi uma luta legal E soltamos No nosso especial Novo, velho Aí temos que testar O golpe do dragão Lá do Shiryu Que a gente pegou Vai, cobra Recupere o cubo É sempre assim, né, velho Toda vez o cara vai Recuperar o cubo Voltar normal Onde estou? Podemos conversar depois Vamos embora Antes que mais Vênus apareçam Ok Ok Voltamos para a nossa base Jotaro Kujo Bem-vindo à base Base Umbra O Lados de Force Puts Uma base secreta E um bando de heróis Que aparecem Que parecem ter saído Direto de mangá Você também é um herói E tanto Além da sua condição física Está no auge Você também tem o poder Do seu stand Pelo jeito Você sabe E você Pelo jeito Você está bem formado Não sabemos muito Sobre esse deal Que renasceu Em nosso mundo Mas Mas temos uma teoria Sobre o último incidente Acreditamos que alguém Esteja usando os Vênus Como distração Para ir atrás Da família de Oistar É assim mesmo Hum Você não é um velho qualquer Certo Você ganhou o meu respeito Ok Recrutamos mais um Recrutamos mais um E vamos fazer mais uma missão Aqui nesse vídeo De hoje Mais uma missão Principal É Garotos Brinquedos Garotos Brinquedos Essa eu não entendi Essa eu não entendi Agora é com o Piccolo Recebemos uma denúncia De um suspeito Veno descontrolado Em Hong Kong Por favor Vão lá imediatamente O relato diz Que ele está enfrentando Outra entidade Se possível Gostaria de investigar O oponente também Entendido Vamos lá cobra Ok Vamos Piccolo Você é meu parceiro Dessa vez Piccolo Salvamos meu parceiro Vamos lá Vamos salvar o mundo Vamos resgatar mais um herói Para nossa equipe Just Star Eita Toguro Yusuke Mano Quem não assistiu Yu Yu Hakusho Que é o desenho Esse desenho Vocês estão perdendo Uma obra Prima do mundo Dos anime Assistam E de preferência Dublado A dublagem É uma das melhores Dublagem Que eu já vi em minha vida Assistam Yu Yu Hakusho Em breve terá vídeo De Yu Hakusho No canal Aguarde Uramesh Você é apenas um brinquedo Agora Nem vale a pena matar Ha ha O Toguro apareceu Yusuke está possuidão Velho Ei Você está bem? É Pelo jeito não Né filho Aura negra Piccolo Ha Não vamos É Não vamos descobrir nada Até que ele recobre os sentimentos Os sentidos Que sentimentos Quando eu tirei sentimentos Não sei Palavra correta Sentidos Sentimentos Vamos lá Vamos lá Mais um load Como sempre Vamos lutar contra o Yusuke Vou pra cima Aí ele Chegou o primeiro Peguei Boa 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 Dragão voador Toma Esse é o poder que eu comprei No último vídeo Esse aqui é o poder do Daquele pirata lá Que está nosso time Opa Escapamos Com o Yusuke Kamehameha Ele apendeu Vamos aqui Piccolo Eita Deu um leigan Na nossa cara Ah eu queria ir com o leigan Ai Eu queria ir com o Piccolo Mas fazer o que Kamehameha Não pegou Vamos Piccolo Boa 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 Piccolo Toma Nossa Arregaçamos O Yusuke Deu Nem tempo dele Invocar o poder Oculto dele Isso é louco Piccolo é muito bom Vamos fazer a última missão Que tem lá Antes de encerrar o vídeo Rapaziada Deixa aí no comentário Se vocês estão gostando Bastante like Bastante compartilhamento Cobra vai Nossa é sempre Recupere o Cububra Velho é sempre Isso daí né mano É meio preguiçoso Esse jogo né velho Os caras fizeram a coxa Mesmo Ele parece Ele parece bem abatido Vamos levar para a base É sempre assim Derrota Vai cobra Pega o Cubo Vai cobra Pega o Cubo Vai Cara o pessoal Poderia fazer um enredo legal Mano Eles tem Recurso pra isso Isso é a Bandai Entendi Então estava sendo controlado Por um Cubo Ainda tenho vagas lembranças Do que aconteceu Por isso Toguro ficou decepcionado Comigo Droga Eu vim aqui Para finalmente resolver As coisas com ele A G-Force A J-Force Também Vai investigar Esse homem Que você procura Saquei Vocês querem A minha ajuda né Eu estou devendo Uma por terem Me salvado Beleza Se é para Se é para Arrebentar uns Vênus Estou dentro Mas eu posso Pedir um favorzinho Eu sou o Piccolo Esse aqui é o Cobra Vocês podem ajudar Com o meu treinamento Não quero que pensem Que minhas habilidades Resumem Ao que mostrei Quando fui controlado Claro Treinamos com você E vamos Asegurar que Seu poder volte Pode crer Piccolo Eu também vou Com tudo Ok O Yusuke Quer que a gente treine Com ele Mas é agora Ou é depois É depois Vamos fazer primeiro Essa missão E no próximo vídeo A gente treina com o Yusuke Missão principal Insigna do dragão Será se é o Shiryu Mano Porque eu sei que tem Um Shiryu nesse jogo Tá insigna do dragão Quem tem mais Bagulho de dragão Tem o Fly também Né velho Do Dragon Quest Sei lá Cobra Sabo Detectamos Vênus Poderosos na região da Europa Esse cara eu não conheço Eu sei que ele é dompício Mas não conheço Nossas fontes dizem Que o povo está Ficando aterrorizado Pelo rugido de um dragão Mano Será se é o Shiryu Rugido de um dragão Quero que vocês dois Vão lá verificar a situação Vamos cobra Logo Logo nós vamos descobrir Que dragão é esse Ok Pera Só tem duas opções Não é O Shiryu Ou o Fly Agora Agora eu fiquei Meio Né Meio abandonado Chegamos Segundo relato Essa é a área Onde as coisas apareceram Ah O que é isso É o Fly Nossa que nostalgia Assistia demais Fly quando era moleque Passava no SBT O desenho do Fly Seja lá o que for Precisamos impedir isso Vamos cobra Caramba Assistia demais Fly Até arrepiou aqui De tão legal Você é doido Eu vou pra cima Boa Cadê-mos o Já mostramos pra ele O cartão de boas-vindas Velho Kamehameha Ele defendeu Toma E eu vou testar Esse personagem aqui Ah é Pelo menos rápido Ele é Nossa Esse poder de fogo Fica mais perto Ai Nossa Ela ativou alguma coisa Ali o Fly Vamos soltar Esse poder de fogo De novo Ah não Ah errou Pra mim é ótimo Pode errar aí Meu parceiro Eita Isso aqui é de perto Boa Vamos soltar aqui Perdeu Playboy Pô O cara é rápido E forte Mano Esse Sabo Legal Gostei de jogar com ele Muito bom mesmo Boa Derrotamos aqui O Fly Da hora Do Dragon Quest O desenho era muito legal Fly 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 Terra salva Que inimigos Destroy Fly Agora cobra Sempre a mesma coisa Recupere o cubo Ubra Meu Que preguiça Desse jogo De desenvolver algo melhor Eu nunca imaginaria Que um dragão Era só um garoto Ele está mal Precisamos levar Para a base Imediatamente Ok Caramba Velho O bom Que a gente vai variando De parceiro Cada missão Isso é legal Vamos ver o que o Fly Tem a falar aqui Na nossa base Nós estávamos enfrentando os Vênus Que invadiram o nosso mundo E acabei me separando dos outros Quando eu me dei conta Eu estava aqui Não faço ideia Do que aconteceu Antes disso Então você se lembra De ter sido controlado Por o cubo Infelizmente não Ah Sabe o que aconteceu Com os meus amigos Então além de não ter Encontrado os meus amigos Eu fui possuído Preciso ficar mais forte Muito mais Você vai E quando fizer isso Pode procurar os seus amigos A J-Force precisa de pessoas Como você Com motivos para lutar Você pode empunhar Sua espada para nós Sim Farei meu melhor E lutarei junto A J-Force Ok Recrutamos mais um personagem Recrutamos nosso querido Saudoso Fly Opa Muito prazer Meu nome é Lightagami Velho Mano Light do Death Note Vou trabalhar com vocês Aqui no acampamento A partir de hoje Mano Que da hora Até arrepiou ver o Light Porém Ao contrário dos demais Não sou particularmente forte Nem tenho poderes especiais Nossa O Shigami dele É Ryuki Ryuki Eu não lembro o nome dele Sou só um humano comum E a gente consegue ver o Shigami Falei? Que da hora Interessante Ei Light Parece que ele consegue me ver Tem certeza Ryuki É Ryuki Sim É a primeira vez que conheço um humano que pode ver o Shigami sem tocar no Death Note Certo Precisamos ir andando Até mais Caramba Que da hora o Light Mano Que da hora Você não tem que tomar providências Light Só vai deixar as coisas assim Sim Pelo menos por enquanto Caramba velho Quem não assistiu Death Note Mano Assista Mano É um desenho muito top mesmo Velho Recomendo a todos Death Note Mano Muito bom Muito bom Mano Light Velho Que da hora E com isso Vamos ver aqui o mapa Encerramos né Rapaziada Esse vídeo de hoje aqui Não tem mais missão aparente por aqui Com o diretor Glover Então vamos deixar o resto das missões para o próximo vídeo Rapaziada Eu vou ficando por aqui Bastante like Bastante comentário Bastante compartilhamento Rapaziada Para ajudar Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando da nossa série Até agora Se vocês estão gostando ou não Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Vou fazer uma dancinha aqui Fazer uma dancinha aqui Para encerrar o vídeo Vamos fi Dança aí Aê Vamos fazer uma dancinha aqui Uhul Paraparaparé Paraparaparé Agora vou fazer mais Deixa eu ver Vamos fazer Uma reverência A vocês meus inscritos Estou reverenciando todos vocês Au Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto É nóis Fui